Ora bem pessoal, mais um episódio do Terminator Resistance Nós temos aqui o Terminator, o Infiltrator que a gente eliminou Reparem só, a mão dele aqui, brutal E nós temos que encontrar o Mech Temos que pegar na arma dele E basicamente temos que conseguir com que o Mech faça com que nós próprios consigamos usar a arma Por isso, é para lá que vamos agora Claro que alguém tem que falar comigo Diz lá, o que é que se passa Eu ouvi que você esteja a Hollywood Hills Bem, com o Baron gritando assim, o todo o escritório ouviu Ele queria que eu lhe disse se eu precisava de algo, então, aqui está Quando você vai a Hollywood Hills, poderia parar na minha velha casa? É perto do Tênis de Griffith Park Eu me pergunto se o Peter foi lá e deixou algo para mim Eu sei que ele seria estúpido para ir lá, desde que agora está atrás da linha de Annihilation Mas, então, de novo, ele sempre estava cheio de estúpidos de ideias Eu vou ver o que eu posso fazer Jacob, você recebe-me? Você está vivo? Não há tempo para isso, faça o que é necessário para tirar todos daquele escritório Você entende? Ui, está vivo o gajo O que? Por que? O que é isso? O que ele quer dizer? Tirar todos daquele escritório? O que é isso? Dr. Mac, é você? O que é isso? O Resistance precisa de sua ajuda O Mac, é uma pena perder aquela câmera Agora, por que você faz isso? Porque não temos tempo para isso Come sai aqui Skynet desenvolveu um modelo de Terminator O Infiltrator Você já viu uma? A test? O que é isso? A test? 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 Para determinar se você é um Terminator ou não E se cuidado, estou assistindo você Oh, estão realmente tentando te lutar? Uma maneira muito séria Uma maneira de me dizer que não é uma de uma deles Infelizmente para você, eu não estou indo para o local. Nós não temos tempo para nenhum disso. Só me diga onde você está. Eu não sou um robótico. Viva o sangue seria um organismo cibernético, não um robótico. As palavras têm significado. Conversações entre seres humanos seria muito mais fácil se todos nos confundem e entendem o significado mais profundo do que nós disseríamos. Tenho isso em mente durante esse teste. Realmente? Essa casa está em torno de Terminadores. Eles estão tentando me encontrar por um tempo, todos os 8 deles. Bem... Eu acho que com você agora, isso faz 9. Tem 8 Terminadores aqui dentro? Por que você está brincando? Por que você está brincando? Por que você está brincando? E ahhh? Aaaaaaaaaaaaaaah. E ahhh? O que é isso? O que é isso? E agora? Yes! Bom... Boa! Preciso de mais balas... não há aí mais... Tua vida moço Onde é que tu estás quer água? Ó, vais-me lixar, não vais? Ó, mas eu canto apanhar outra reventa à toa Ó, mas eu canto apanhar outra reventa à toa F*** off Muito hostil, uma resposta emocional Noted Ó, agora espera, e be quiet Eles patroam regularmente essa área Não deixe-los ver você Então você sabe que eu não sou um Terminator? Claro que eu estou Eles são muito melhor pessoas que você Então por que você faz eu fazer tudo isso? Ah, porque eu quero que você peguei algo para mim Antes de eu te ajudar O que diabos você quer? Quando você sai do teatro Aí você vai encontrar um site de avó Minha escuta espada deveria estar em algum lugar Apenas pegue-o e traga-o para mim em uma peça Jogo salvo Quer dizer que eu estou muito perto Apenas peço Eu tenho Bom trabalho Eu estou na minha casa, em um dos bairros na rua, me encontrei lá. Tudo bem na minha casa. Vá, filha, vá. Isso é tudo. Isso está tudo armadilhado, meu. Vá lá, então. O Dr. Mike provou ser errático e manipulador. Mas o Connor diz que ele tem conhecimentos que nos ajudará a usar os mais novos flusores de plasma da Skynet. Eu só espero que ele esteja fazendo a coisa certa confiando nele. Eu também espero. Porque o gajo não inspira confiança nenhuma. Quero ver quem é o moço. Aí está ele. Eu sei que parece que é desafiante, mas por favor, não destrói aquele plasma contínuo. Desculpa por fazer você correr assim. Mas por causa da última aumenta em patrolios Terminator, eu não consegui chegar a aquele scout de Spider-Scout. Posso ver? Obrigado. Eu tenho um herói para falar da minha apreciação. Enquanto você está procurando meu scout de Spider-Scout, eu usarei algumas partes restantes para fazer um novo radio para você. Eu estou pegando o seu sinal por um tempo agora, e eu imagino que o Skynet também tem. Então, eu tenho feito isso mais difícil de decidir. Você não precisa se preocupar sobre eles eavesdropping. Você está ouvindo, então você sabe por que estou aqui. Sim. Agora, deixa eu ver essa arma. Que bonita. Eu tenho que dizer, se o Skynet não fosse tão gung-ho sobre matar tudo... O que é interessante sobre isso é que o material dentro é muito mais condensado. Assim, ele lançou mais energia no desfazamento, causando muito mais dano. E também, seu plasma blast é violento, então isso é diferente. Você pode passar o lock-out para que possamos usá-lo? Alvin não poderia. Alvin não poderia passar um tempestrador de sua vida dependendo disso. Eu vou fazer, mas não é tão simples. Primeiro, você terá que me trazer a nova segurança de Skynet. Segura de segurança? Eles nos permitirão acessar a base de Skynet. Mas eles os mudam regularmente, então eu preciso que você se conecte com qualquer unidade de Skynet e baixar os novos códigos de segurança. Para fazer isso, você vai precisar do meu código de leitador. Quando eu fui... desculpado pela escritura, eles me deixaram deixar todo o meu equipamento por trás. Alvin deveria ter meu código de leitador. Ok, isso é tudo. Para que os códigos de segurança, sim. Então, eu vou sair. Na verdade, eu tenho uma pergunta sobre esse infiltrador que você tem lá. Ele está intacta? Ou mais especificamente, a sua CPU neural net? Eu estarei a unidade de Skynet e estou percebendo similares em seus padrões. Eu acho que estou prontado para reprogramar a CPU daquele infiltrador. É mais poderosa do que qualquer outro. Deve eu perguntar a Baren sobre isso também? Não, não, não. Ela não sabe disso. Ela não aprofundaria. Eu sei como isso parece, mas... Você vai precisar pegar. Sério? O que? Eu sou a única que pode reprogramar a CPU. Por alguma razão, Skynet começou a aprender a uma velocidade geométrica. Nós precisamos nos prepararmos para o que vai vir. E eu acredito que ter um infiltrador no nosso lado nos dará a vantagem. Pessoal, pensem sobre isso. Vou ter que roubar, não? Tendo em conta dos outros filmes. Dixerem-me que vou ter que roubar. Comandante. Rivers. Qual é o status? Max está vivo. Ele nos ajuda, mas... Ele precisa de um dispositivo que deixou na casa. Tudo bem, nós podemos fazer isso. Reporta-me quando você voltar. Pronto e fora. Sério? Eu vou ter que ir embora outra vez? Eu tenho que dizer, você está fazendo bastante bem sem a minha ajuda. O que você está fazendo aqui? Você tem que encontrar os que você gosta de deixar a casa. Eles vão estar em grande perigo se você não fizer o que eu digo. Mas lembre-se, Jacob. Isso tem que ficar entre nós. Por que? Porque as coisas precisam tocar do jeito que eles deveriam fazer. É por isso. Eu estive aqui desde o começo. Cada um dos seus amigos já sabe o motivo que precisam sair. Você só tem que lembrar-lhes. Quem é o diabo? Isso... Eu não posso te dizer. Porque eu não posso dizer o futuro. O que você está fazendo no futuro. E não podemos ter isso. Então, qualquer coisa que aconteça, você não sabe a minha identidade. Não ainda, pelo menos. Sou eu do futuro, aposto. Sou eu do futuro, aposto. Eu acho que estou mais confuso do que eu estava antes. Só mantenha-se focado. Nós nos vemos em breve. Esse sou eu. Esse sou eu, aposto. Aposto que sou eu do futuro. Quem é que vai falar comigo? Estou com o caminho? Certeza que alguém vai falar. Vou ter que eu até aqui à porta. Vou dizer que sou não sei quantos. Rivers. D.N. 46890. Zero. Oi, lá. Bem-vindo, Sgt. Não, 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 não. Ei, Jacob. Você viu a Jennifer no seu caminho? Não, não vi. Ela não está aqui? Ela não voltou ainda, mas eu tenho certeza que ela está bem. A sobre as Rádio de Hollywood. Como foi? De onde ela foi? Desculpe, eu não tive uma chance de visitar a sua casa. Oh, não se preocupe. Eu não posso ter que riscar a sua vida para satisfazer a minha curiosidade. Espera, há algo que eu estou querendo dizer. Eu acho que você deveria deixar a shelter. Deixar a shelter? Não se preocupe. Você não está com calma por toda a fim da guerra, não é? Eu acho que era melhor. Vocês põem-se no caralho. Foi o eu do futuro. Que disse isso. Obrigado, Johnny. Tá, então. Huh, você está de volta. Como foi na Hollywood Hills? Na boa. Criando com Terminators. E o que é sobre Mac? Como é ele? Ele é compreendente? Ok, mas ele precisa de segurança de segurança de Skynet. Vamos ver se nós queremos que ele se reprogramar aquele arma de plasma. Certo. Falta com Alvin sobre isso. Ok, eu vou. O Max disse algo mais? Não. Isso é tudo ele disse. Ok. Ok. Falta com Alvin sobre esses códigos de segurança, e depois voltem para minhas quartas. Eu falo para você entrar. E outra coisa. Falta com Ryan. Esse buggy está sentado lá por muito tempo. Vê se algo está acontecendo. Eu tenho uma dúvida de que ele está escondendo algo de mim. Ok. Ok. Ah, é certo que deixaste lá. E a bateria quântica que o empolgou. Você não pode usar sem ela. Então, acho que estou indo para a cidade. Sim, você faz isso. Eu vim já roubar-te aí, Manciano. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu pensei que eu disse que eu não posso trabalhar com muito brilho. Eu preciso de um silêncio absoluto. Então, por favor, desculpe isso. Eu te abençoe. Eu te abençoe que eu deveria apenas entrar na Skynet. Eu te abençoe. parte da escritura. O que se passa? Oh, eu fucking hate living underground. Mas, espero que não teremos muito mais. Graças a pessoas como nós, essa guerra vai acabar em breve. Você provou que você vai fazer o que é necessário, não importa o custo. E assim eu. Não acho que seus esforços vão desnotificados. Você sabe, eu matou um homem antes de que eu matou a minha primeira máquina. E foi doido por um homem antes de que a máquina me matou. Além de as ferramentas de plasmas, eu tenho ferramentas de sangue dentro desses tatoos. E eu nunca me esqueço. Nos bons dias, eles não são doido. e eu sinto que esse mundo é worth fighting for. Nos bons dias, eles me fazem querer desistir. Desistir e correr como todos outros. Mas estamos tão próximos. Skynet quase terminou. Então, você pode entender que eu não posso correr. eu preciso da sua ajuda, Jacob. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. O que? Ele é imprevisível. Ele sabotou nossa missão e matou nossos homens antes. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Eu preciso da sua ajuda, e o que? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Missão fracassada. O segredo do Ryan. O que? Ninguém está a confiar em mim. O que está acontecendo, cara? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Eu estou aqui. Bom. Eu marco a localização do Max Code Reader e do Battery Pack na sua mapa. Deixe-me saber quando os encontras. Ok. Isto vai dar merda. Não vai? Quem é que vai aparecer? Interessante. Está ali alguém. Who está died? there is someone. Não vai aparecer alguém. Eu vejo que você está chegando perto da loja de parqueiro. Veja uma vanilha verde. O código deve estar dentro. Como você sabe que eu estou chegando perto? Tem ainda bastante sensores resistentes na área. Eu vejo tudo. Eu vou ver o olho no céu. Ótimo. Agora, tudo que eu preciso é a bateria. Elvett, estou no meio do caminho. Bem, isso não é verdade. Quando você conseguir o código que você está trabalhando, você ainda tem que encontrar um HK para se conectar. Mas não se preocupe. Eu tenho certeza que eles chamam eles hunter killers, só para intimidação. Eu tenho o código que está trabalhando. É isso que eu preciso. É isso. Vou brincar. Ui, eu acho que fiz merda. O que era isto? Ah. Agora, eu vou procurar um HK. Durante o ataque, a nossa equipe tem muito dançado um HK. Tanto? Isso é o seu seguro. Mas cuidado. A área está cheia com Terminadores. Se eu fosse você, eu vou passar por eles. Claro que ia morrer, não é? Ui, não morri. Não sei. Não sei o que aconteceu. Mas sobrevivi. Não me perguntem como. Não sei como. Mas sobrevivi. E é a única coisa que me importa. Se eu fizer um account, sei a este gajo. Dá? Dá? Oh yeah baby! Uh! Rua, bicho, rua! Estou a ter um chouriço neste... Temos um problema. Aquele HK ainda é funcional. Eu não posso chegar perto. Eu vou precisar de um lançador de roqueiro. Eles vão até fazer um dentre nesta coisa. Você melhor encontrar um. Os mísseis guias por laser... Tráfico de acordo com o marcador laser. Controle das horas dormidas usando a pontaria infravermelha e marcando o seu alto com a mira. Você pode causar danos aos tanques CA ao disparar foguetes no gerador localizado na parte de trás. Além disso, os tanques CA podem ser desativados por alguns segundos ao disparar foguetes em sua cabeça. Eu estou tentando analisar a sua frequência. Ok! A sua potência é localizada na sua frente. Fique-a! Rápido! Skynet... Fique-a! 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 O que é isso? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Oh, yeah, baby. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, deixa-me só apanhar aqui ceninhas. Isto não está nada bom. O que é isso? 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 Sempre pediu. Não to É algo diferente dos outros? É algo diferente? É claro que é! A sua CPU é um processador de neural net, um computador de aprendizagem! Ele não tem culpa nenhuma, a Baron é que está a fazer. Por isso não o vou matar. E esperar que tudo dê certo. Isso pode ser exatamente o que precisamos para ganhar esta guerra, Jacob. Eu tenho que te alertar. A Baron me enviou para te matar. Se ela descobriu que eu não fiz, ela enviou alguém que vai. Obrigado por me dizer. Se o que você está dizendo é verdade, eu não tenho muito tempo. Quando eu estou terminando com a preparação, eu estaria no caminho. Eu já enviou todas as escolas e código de acesso ao Conor. Pegue aquele plasma atrás de você e vá ver a Baron. Vamos, baby! A mochila está cheia. Vamos dispensar aqui este. Soltar. Onde é que ele está? Este? Segunda geração. Para bem, está tudo aqui? Não há nada que eu posso roubar? Não. Contra o tempo. Bora lá ver o que é que a Baron vai dizer sobre isto tudo. Comandante. Estou aqui. Está a coisa com o Mack? Sim. Está. Mas tenho algumas notícias para você. Vá em frente. Aqui está a Baron. Aqui é a Baron. Uh, está as quatro e tudo. Rivers. Just when you thought shit couldn't get any more crazy this happens. So what now? With the infiltrators coming out and news of a fucking time machine. Conor wants to finish this war fast. Are we prepared? Nowhere near. That's why an all out attack is our only option. Alvin managed to locate Skynet central core through the hijacked satellite. It turns out it's right under our nose. It's in the basement of the old Griffith Observatory. So we're moving out. You are. Conor wants me to stay here to coordinate the attack. And his north division is heading to stop Skynet from sending anything through the time displacement equipment. So this is it. It does seem that way. You better get all your things sorted. Take your time. You're leaving in a couple of hours. Dismissed. Jacob? You're moving out? I am. What about you? I'm part of a scavenging team now. But Commander Baron gave us an order to get back to the shelter. If you see Jennifer, can you tell her that? Okay. Where is she? Last time I saw her, she was upstairs. Hotel. Nice view. How did you find me? Patrick told me you might be somewhere around here. It's my thinking spot. Is he worried? No. He seems happy. How did he do on your first scavenging hunt together? Well, at first he was excited just to be outside. A little too excited. Some drones spotted him. But I did it. I managed to protect him. Nothing happened. And from that point on, he understood how dangerous a scavenger's life can be. See? You'll make a great scavenging team. Yeah. I'm starting to see it that way. And because of that, I was thinking... About leaving? I don't have any secrets from you, do I? Yeah. About leaving. With Patrick. I think you should leave. I know what you're going through and... Do you? I'm sorry. That was rude. You know what? When I heard it coming from someone else, it just came to me with a selfish thing I wanted to do. I can't leave. Not until the war is over. Thank you for making me realize that. Well, no, 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 no. You know what? I'll stay here just a little while longer. Tell Patrick not to worry. I'll be back soon. I'll do that. Can we make love? No? Yeah, Baron. You ready to move out? I am. All right. Let's do this. Oh boy. Thirty years ago, the machines decided to wipe out all of humanity because they feared that we were a threat to their existence. Today, we make their fear come true. Sergeant Rivers. You were requested by John Connor to lead the Alpha team. You will be responsible for carrying out the attack on the location of Skynet's central core. We will create a diversion to lure out any HK aerials patrolling the area. That should give you some time to breathe. Taking out Skynet's ground forces, that's on you. Remember, the goal is to destroy Skynet's central core. At whatever cost. Good luck out there. Dismissed. Dismissed. Oh boy. Shit gonna happen.